Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu gravei esse vídeo esses dias e fiquei com vergonha de pôr no canal porque tô muito gordinha e hoje é que Francisca mandou pra mim um comentário que não está me achando gordinha e tem outros comentários que eu recebi que diz que adoram me ver cozinhando porque eu não sou boa na cozinha né pessoal, sou péssima, então o pessoal diz que gosta de me ver na cozinha trabalhando aí eu tô aí com esse vestidinho embalado a vácuo, tô fazendo um arroz, dá uma olhada aí como ficou o arroz no final e vê se vocês gostam, é um barato vídeo, segue aí pessoal Azeite 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Isso aqui é linguiça de churrasco, que sobrou aí carne a samba. Vamos lá. 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 Então, vamos lá. 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 Vamos lá.